E aí galerinha, olha que moto maravilhosa da CBR. Tô vendo a roda aí, a pintadinha. Só vim aí no Marlon aí que ele tem um trabalho maravilhoso de pintura. Olha, ele ficou lindo demais. Olha que pintura linda. Olha, ele colocou os pneuzinhos, não pegou nada, velho. A máquina dele aí é ótima pra... Olha. A parte da pintura aí, que tesão que ficou, velho. Imagina isso aqui na pista, velho, rodando. Ai, que coisa linda. Porque é a placa do amigo. Lindo demais, só tá faltando um kick aí agora. Tá inteirona. Nenhum detalhezinho, velho. CBR Fireblade é nóis. Topping. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho